E aí galera, beleza? Bom dia a todos. Estamos aqui num prédio comercial, onde o pintor sofreu um acidente de trabalho aí. Ele caiu. O que aconteceu nesse prédio aí? Segundo informação, ele estava pintando isso aí, né? Segundo informação, o pintor estava pintando, né? Ele caiu lá de cima. E segundo informação, ele tomou um choque e foi encaminhado para o hospital e ia ser transferido para a cidade de Arasatuba. Segundo informação, o estado dele é grave. Vou falar com o senhor Eugênio, que ele é o tio do pintor, né? Que sofreu um acidente. Como é que está o nosso amigo? É, ele saiu daqui desse hospital e foi para Arasatuba. E o estado dele? Ele está meio ruimzinho. Mas que nem eu falo, Deus é bom e vamos orar por ele. Ele é o filho do Alexandre. Mas se Deus quiser, ele vai estar bom. Ele vai estar aí de volta com nós. Ah, sim. Melhor. Deus abençoe. Amém.